Gente, eu tenho fortes suspeitas que esse é o arco do Steve Jobs Esse aqui Não tem lá no Brasil Isso não tem, olha o tamanho Bota a GoPro lá do lado pra eles tem uma nação de escala Caraca, velho Parece um cano Hoje vai ser nosso último dia aqui na África do Sul Amanhã já voltaremos para São Paulo E depois, um dia depois Nova York Quer dizer, já voltei em Nova York quando esse vídeo sair Depois a gente vai no mercado aqui E de novo, várias vistas bonitas Como vocês podem ver Esse aqui é o equivalente ao Cristo Redentor do Rio de Janeiro Mas vocês podem ver que tá vazio Então estamos todos felizes Olha as sete maravilhas do mundo O Brasil tem dois A Catarás do Iguaçu, a Amazônia Aí a Table Mountain aqui na África Aí ali é Helang Bay no Vietnã Komodo na Indonésia É Jeju Island na Coreia do Sul Um rio cavernoso assim nas Filipinas Onde a gente vai ver todos, hein gente A gente já tá ali, um já tá preenchido Olha o bondinho chegando O negócio vai girando aqui Pra todo mundo poder enxergar a vista Que agora é dentro de uma casa Pra escala pra galera que quer subir a pé Demora de duas horas e meia a três horas Pra subir até o topo Mas tava lá embaixo Olha a vista aí, galera Tem um alarme aqui de ventos fortes Pra gente retornar imediatamente pra este local Caso ele soe Olha a altura desse negócio O bonsai do Daniel Santos ali embaixo E aqui tem toda a Bahia Olha esse cara que cracudo, velho Se liga Mudando de assunto, ali é o estádio da Copa Lembram? O Ninho da Águia Os verão não sei o nome desse estádio Tivei uma panorâmica agora com o iPhone pra página do Facebook Tá aqui na descrição, por acaso, né? Só pra mencionar aí E também, galera, lembrando Todas as minhas fotos aqui da viagem Estão disponíveis pra download em altíssima resolução No Flickr Então vocês podem ver lá Baixar, usar de wallpaper Uma boa pra usar de cover do Twitter O que a gente fez ontem A gente andou de carro toda essa estrada Deu a volta em tudo isso A gente foi até a ponta ali Que é o cabo da Boa Esperança A gente contornou por aqui e voltou de carro Olha o japonês que tirou uma foto com a Carol Mano, o que isso significa? Eu não sou orientar e tirar foto com a Carol Como vocês viram Fazendo um símbolo meio suspeito Mas acho que é normal Porque quando eu estava na China também A galera veio tirar foto comigo direto Assim, porque eu era alto E é... Na Inglaterra os chineses Queriam tirar foto com o oriental É, então, é tipo É comum, acho que o ocidental Querer tirar foto com o oriental Ainda mais se o oriental for um pouco diferente O oriental queria tirar foto com o ocidental É, isso aí mesmo Olha como você está se sentindo aqui No topo da Table Mountain Você quase caiu, né? Ia ser uma longa queda Olha a Carol Olha, não escorrega, hein? Estou assistindo foto da Carol Paparazzi Para quem quiser fazer um rapel Estamos aqui no Monte Sinai, né? Um monte de sinais Na verdade é o Signal Hill A palisagem é muito bonita Você consegue ver vários navios ali, petroleiros E o oceano aqui Como sempre é muito bonito Só que está ventando Eu não consigo falar Postamos muito rápido aqui Em um monte de sinais Mas ganho um pouquinho mais Está ali E agora a gente vai para o mercado Que aqui perto É uma feirinha Que tem várias coisas legais É, eu estou muito queimado Mesmo, esquecendo de postar Votas horas A gente vai comer aqui, gente Chama Royal Eatery Parece que é muito bom E aqui a gente está Em uma rua meio tenso Que não pode andar com câmeras E tal Então a gente vai entrar Isso é um milkshake de Oreo Shot de milkshake Isso aqui é uma corrida Para ver quem chegar ao fim Só que eu acho que vai Não, né? Shot de milkshake Vai Vai Como você se sente? Ele bebeu tudo, velho O boche dele ia atirando O cheio de dentro O tamanho dela O tamanho é a proscrição Tem um cara com um saco De McDonald's na cabeça Um velhinho E ele está lá De boa no bar Sentado Olha esse sapato Com um salto de Bambi, velho A gente está em um lugar Tão tenso Que o cara tem que escutar a gente Então, gente A gente estava saindo da hamburgueria Aqui A gente foi numa feira Já estava meio tenso Aí a gente saiu Para vir até aqui Um pão de táxi Tipo, a gente teve que ser escoltado Por um Segurança Porque Ele mesmo falou que Era para escoltar a gente Porque é bem tenso aqui Ainda mais para turista E E aí ofereceram Um tipo de dinheiro Perguntaram para o pai Da Gabi Da Marina Da Carol Quanto 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 ele queria por elas Então O lugar aqui é realmente Publicado Se vocês quiserem abortar aqui Galera Ó Doutor Zé Que tem até um WhatsApp Ainda tem muita desigualdade Tanto social Quanto racial Eles terem uma noção Negros Só que puderam começar a votar Em 94 Então foi tipo 20 anos Enquanto isso Em outros países Isso já era diferente Há algum tempo Então vocês podem ter uma noção Do quão recente é Essa resolução Do conflito Que na verdade Só nos papéis Né Esse conflito está resolvido Só que na sociedade Isso ainda fica Evidente Em vários locais Olha a roda gigante Gente A gente vai entrar aí Aquele carrinho ali é VIP Por 80 dólares Você fica meia hora ali dentro Carrinho VIP Top Tem tudo Tem televisão Nossa Como você está sentindo Nervosa Muita tensão Tem botão de emergência Caso de bug E tem uma TV Não sei pra que Que serve uma TV Enfim Tá alto galera Tá alto demais Isso aqui é muita vernalina Isso aqui é o shopping galera Precisa ter uma noção Olha o tamanho dele Tamanho do shopping A gente para velho A gente para A gente parou aqui Olha aquele barquinho Que bonitinho mano Parece um A gente está parado aqui Entre algumas pessoas Parece um botezinho De banheira Olha o veleiro ali Lá longeão Coisa boa Marzão aberto Aqui nós temos Alguns espécimes De barcos Aqui do 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 Pier Eu adoro Eita Eu adoro o mar Sério Eu queria morar mais perto do mar Quer dizer Eu moro bem perto do mar Mas tipo Num lugar que dá para mergulhar Que dá para sei lá Surfar 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 Não sei Surfar Nunca vou saber Não é digata melodia Tá ligado Saber andar De barco Mas você não saber né Só eu andar de barco Com alguém Mas eu preciso conhecer Alguém que tem um barco Enfim Eu queria morar perto do lugar Que tem água Do mar Para poder Entrar na água Do mar E ficar lá Tá ligado Eu achei que a roda de grande Fosse uma coisa mais emocionante Mas foi legal Gente eu tenho fortes suspeitas Que esse é o barco do Steve Jobs Esse aqui É muito parecido Com o dele Eu não sei ao certo Nossa é muito da hora Acho que não é o barco dele não Viu gente Olha o tamanho Dessa porta rotatória Agora nós estamos Onde estávamos no primeiro dia Olha a gangue da motocicleta aqui Quer dizer Do jet ski Um grupo de encrenqueiros aí Buscando as aventuras Olha o cara aqui Tá coitado Tá sozinho Os caras vieram fazer um piquenique As guys volta Voaram tudo neles Coitados Pobre casal A gente veio aqui pra Camps Bay Ver o pôr do sol Que é uma praia Como vocês podem ver E eu tava com muita saudade de praia Eu vou poder encostar no mar Que eu queria encostar faz muito tempo E... Tô feliz O cara lá tá procurando anel Anel As mulheres vêm aqui Pedem E aí fica procurando Caramba Olha o velhinho com detetor de metal Se aproveitando das mulher Que perdeu o brinco Sabe é muito frio É 10 graus E tem uns loucos ali Você é doido rapaz Nossa senhora Calma, deixa ela vir É muito gelado É muito frio Olha que linda Então acho que essa é a melhor hora possível Para concluir Aqui A última Pili Trip Deste mês A gente vai ter a E3 Em junho E mais uma viagenzinha Provavelmente Então eu estou bastante empolgado Para ela também E... Pô... Eu vou te contar Vou lhes contar Minhas viagens com vocês Olha o tamanho Desta alga É uma cobra, gente Olha isso Uhul Que da hora, mano Parece um cano de borracha Mano, é uma alga Ela é viva? Ela não sei Não Parece um cano de borracha Velho Caraca Isso não tem lá no Brasil Isso não tem Então, gente Sem vocês Minha viagem não teria tido tanta graça Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz que agora Cada vez mais Vocês estão chegando aí Para me acompanhar Nessas jornadas minhas E é muito legal também saber Que elas serão Eternizadas Assim, tipo Daqui a 15, 20 anos Eu posso voltar e ver esses vídeos E lembrar dessa viagem Como se eu estivesse aqui Não como se eu estivesse aqui Mas... Bem próximo disso Eu mal posso esperar Para o que tem por aí Para a gente De viagem Para se fazer Porque eu costumo fazer viagens Com bastante frequência Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer E... Eu mal posso esperar Para mostrar para vocês O resto do mundo Então é isso, gente Até a última vez aqui Da África do Sul Cidade do Cabo Eu sou André Pili Tudo muito bacana Muito legal Tchau